Em uma noite de maio de 1918, Henry Johnson e Nidan Roberts estavam patrulhando uma ponte no lado oeste da floresta de Argonne. Johnson, um soldado americano negro, havia sido enviado para a França em 1918 para dar auxílio ao exército francês na batalha contra os alemães. Logo depois de se instalar em uma trincheira e seu companheiro decidir tirar uma soneca, Johnson começou a ouvir barulhos estranhos que só aumentaram com o tempo. Enquanto Roberts se recusava a acordar, Johnson preparava suas armas, incluindo uma baioneta francesa e uma faca americana. Suas suspeitas se confirmaram quando ele notou vários soldados alemães se aproximando furtivamente. Johnson estava apavorado, mas em vez de correr, ele decidiu lutar e assim se seguiu a batalha de um americano contra dezenas de soldados alemães. O exército de um homem só derrubou quatro soldados inimigos e feriu vários outros. Embora a história de Johnson seja uma verdadeira história de coragem e heroísmo, o tempo o condenou ao esquecimento por muitos anos devido à cor de sua pele. A história de notável bravura e habilidade de Henry Johnson é apenas uma das muitas histórias individuais de heroísmo da Primeira Guerra Mundial. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Almanac Militar, o seu canal de história aqui no YouTube. Toda semana lançamos um vídeo novo para você com uma temática que você pode nos ajudar a escolher. Torne-se um membro do canal e participe das decisões das próximas pautas. E antes de começar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o lançamento. Henry Johnson nasceu em Winston Salim, Carolina do Norte, em 15 de julho de 1892. Depois de se mudar para Nova York no início de 1900, arrumou vários empregos como motorista, misturador de refrigerantes, garçom, inspetor de pátio e porteiro ferroviário. Na primavera de 1917, Johnson leu em um jornal que o 15º Regimento de Infantaria de Nova York, juntamente com a Guarda Nacional, composta inteiramente por soldados negros, estavam recrutando. Johnson, um homem esquelético e baixo, apareceu em junho de 1917 pronto para servir o seu país. Ele foi designado para a Companhia C do 15º, mais tarde, referido como o 369º Regimento de Infantaria dos Estados Unidos. Ele foi enviado para Camp Wadsworth, na Carolina do Sul. Os deveres encarregados a Johnson eram descarregar caminhões e suprimentos e cavar o solo para a instalação de latrinas. Embora os homens negros tenham servido nas forças armadas americanas desde a Guerra da Independência, eram considerados inferiores e recebiam treinamento segregado. Foi também nessa época que Johnson conheceu e posteriormente se casou com sua esposa, Georgina Edna Jackson. Era 1918 e a Primeira Guerra Mundial estava em seus estágios finais. A França estava sofrendo de uma escassez de homens, então os Estados Unidos concordaram em enviar o 369º Regimento de Infantaria. Seu comandante, o coronel William Weyward, acreditava nas habilidades de seus homens e fez de tudo para que eles tivessem sua chance em combate. E assim, o 369º, que mais tarde ficou conhecido como Harlan Hellfighters, terminou seu treinamento duro e foram integrados à 1661ª Divisão do Exército Francês. Eles até receberam jaquetas e capacetes pertencentes aos militares estrangeiros. Em março de 1918, Johnson e seus companheiros começaram a ter aula de francês, com a intenção de uma melhor comunicação entre eles e seus superiores. Eles receberam rifles franceses e foram autorizados a levar suas facas americanas. Embora a faca fosse pesada, Johnson mais tarde ficaria grato por essa arma despretensiosa. Depois de se juntar às trincheiras no mesmo mês, ele se juntou a um colega americano, Needham Roberts, e foram designados a serem sentinelas no lado a oeste da floresta de Argonne. Na noite de 14 de maio, os dois homens estavam de serviço patrulhando perto de uma ponte quando tudo começou. Quando o turno da noite terminou, Johnson avistou os dois soldados que iriam substituir suas posições se aproximando da área. Como os homens eram mais jovens do que ele e, portanto, menos experientes, ele não queria deixá-los sozinhos, então ficou para examinar a área. Foi então que começaram a ouvir barulhos estranhos e Johnson correu de volta à trincheira onde Roberts estava descansando e tentou acordá-lo. Mas seu colega estava extremamente cansado e, acreditando que Johnson estava sendo paranoico, pediu que ele relaxasse. Porém, sem sucesso. Então Harry começou a preparar suas armas, empilhando uma variedade de cartuchos e granadas. Os barulhos ficaram cada vez mais altos. A certa altura, Johnson ouviu um ruído muito forte de corte, o qual pensou ser a cerca do perímetro sendo cortada por alicates. Com uma ameaça real e iminente, ele novamente tentou acordar Roberts, dizendo para o colega que se não acordasse logo, poderia nunca mais haver essa chance. Quando Roberts percebeu o que estava acontecendo, levantou-se rapidamente e deu início a uma chuva de granadas. Ele e Johnson começaram a lançar granadas na escuridão, na esperança de que quem estava por perto iria correr de volta para os seus locais de origem. De repente, dezenas de soldados alemães com baionetas surgiram da escuridão, atirando neles. Os americanos estavam cercados e em grande desvantagem numérica. Quando Roberts tentou correr para pedir ajuda, ele foi atingido por estilhaços de uma granada em seu braço e quadril. Ainda consciente, ele entregou mais granadas a Johnson. Quando elas se esgotaram, Johnson então começou a disparar seu rifle contra os alemães ao mesmo instante em que era atingido por disparos. Atordoado com a comoção e confuso, Johnson tentou armar seu rifle francês com um cartucho americano. No entanto, eles eram incompatíveis e fez com que a arma emperrasse. Com os alemães chegando cada vez mais perto deles, o soldado começou então a usar seu inutilizável rifle como porrete para atingir o maior número possível de alemães. Quando a coronha de seu rifle se desfez, acabou sendo atingido por um golpe na cabeça, o que fez cair no chão. Mas isso não o fez parar, ele se levantou, sacou sua faca americana e atacou todos os alemães que estavam ao seu alcance. Quando Johnson viu que os inimigos estavam tentando levar Roberts embora, ele correu para socorrer seu amigo. Este duro e horrível combate durou cerca de uma hora, com Johnson cortando e esfaqueando, mesmo enquanto balas continuavam a atingi-lo. Após a chegada dos reforços, o fogo inimigo cessou e os alemães recuaram. Johnson e Roberts foram levados para um hospital do exército, onde receberam atendimento médico imediato. Johnson foi baleado nos pés, coxa, braço e cabeça. Possuía também um grande corte no lábio e um grande hematoma no torso, onde uma baioneta havia sido cravada. No total, ele sofreu mais de 21 lesões como resultado de sua batalha contra os alemães. Quando oficiais militares franceses visitaram o local da batalha, encontraram uma cena terrível. O chão estava impregnado de sangue, capacetes alemães e corpos para todo lado. Os superiores de Johnson estimaram que 25 alemães haviam sido feridos. Graças a sua bravura, Johnson impediu que o inimigo rompesse a linha francesa. A história se espalhou rápido. A ponte onde Johnson e Roberts estavam patrulhando ficou conhecida como o local da batalha de Henry Johnson. Autoridades americanas lhe deram o apelido não oficial de Peste Negra e o promoveram a sargento. Antes de Johnson e Roberts retornarem à América, o exército francês os honrou com a Cruz de Guerra, um prêmio por bravura, e se tornaram os dois primeiros americanos a receber tal honraria. A medalha de Johnson também foi alterada com a adição de uma palma de ouro dada somente a homens que demonstraram um valor extraordinário em campo. No entanto, ao chegarem nos Estados Unidos, a história foi muito diferente para eles. De volta a Nova York, Johnson se recuperou de seus ferimentos enquanto o país comemorava sua bravura. No entanto, havia uma certa diferença de como seus colegas brancos eram tratados. Henry Johnson era um herói nacional, porém, era negro. No desfile que homenageou os Harlem Hell Fighters em 1919, os homens não podiam marchar com soldados brancos. Após a dispensa honrosa de Johnson, o exército usou sua imagem para recrutar mais soldados negros. Infelizmente, assim como seus primeiros anos no exército, a vida pessoal de Johnson após seu retorno foi atormentada pelo mistério. Apesar de sua extensa lista de lesões, Henry tentou constituir uma vida para si e sua família. Como um jovem negro sem instrução em seus vinte e poucos anos, Johnson voltou para Nova York, onde trabalhou como porteiro na estação de trem. Porém, os ferimentos ganhos em batalha nunca foram superados. Seus registros de alta erroneamente não mencionavam estes ferimentos. Portanto, uma Purple Heart foi negada a Johnson, assim como o subsídio de invalidez dada pelo governo. Sua incapacidade de manter o emprego e a constante dor em seu pé quebrado eventualmente o levaram até a bebida. Ao longo dos anos, ele foi se afastando de sua família, o que fez com que sua esposa e filhos o deixassem. Em 1º de julho de 1929, Henry Johnson acabou falecendo de miocardite, um tipo de inflamação do coração, como indigente e sem teto. Ele tinha apenas 32 anos de idade. Um homem corajoso e altruísta que ganhou o apelido de peste negra em combate logo foi esquecido. No entanto, ao longo dos anos, o legado dele foi reconhecido por várias figuras políticas. Co-fundador da Legião Americana, Theodore Roosevelt Jr., filho do ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, certa vez chamou Johnson de um dos cinco americanos mais corajosos que serviram na Primeira Guerra Mundial. Em 1996, o presidente Bill Clinton concedeu postumamente a Henry a medalha Purple Heart. Durante décadas, a localização dos restos mortais de Johnson foi um mistério, pelo menos até 2002, quando pesquisadores da Divisão de Assuntos Militares de Nova York investigaram seus serviços e determinaram que ele havia sido enterrado no Cemitério Nacional de Harrington com todas as honrarias militares. Após esta confirmação, no ano seguinte, Johnson foi premiado com a Cruz de Serviços Distintos. Em 2015, o presidente Barack Obama concedeu a Henry a medalha de honra que foi aceita em nome de Johnson pelo sargento Moore Lewis Wilson, da Guarda Nacional de Nova York. Durante a declaração, o presidente afirmou que a América não poderia mudar o que aconteceu com Henry Johnson, que após todo esse tempo, nada poderia ser feito por muitos soldados como ele, que não foram celebrados e valorizados porque a nação os julgou pela cor de sua pele e não pelo conteúdo de seu caráter, mas que ele, o presidente, faria o melhor que pudesse para acertar as contas. Agora, todo dia 5 de junho, a cidade de Albany celebra o dia de Henry Johnson reconhecendo o dia em que ele começou o seu serviço militar. A cidade também dá o chamado prêmio Henry Johnson para Distinguished Community Service, ou seja, cidadãos que fazem contribuições distintas na área. Apesar de sua inegável bravura, Johnson, um homem humilde, referiu-se a si mesmo a contragosto ao seu auto-heróico e altruísta, quase como se não tivesse consequências significativas. Segundo ele, não havia nada de bom no que havia feito. Disse que apenas lutara pela sua vida, afirmando que um coelho teria feito a mesma coisa. E se você gostou dessa história, fica aqui as sugestões de leitura sobre este tema. Na descrição deste vídeo deixamos os links de acesso direto a você. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.